Bom, agora vamos criar as nossas ações e mutações para alterar os estados, porque eu vou utilizar esses caras, primeiro, para o clique do Close, quando fechar o SnackBar, e também, lá no nosso FormClient, eu quero que quando ele disparar ou salvar, ele tenha que disparar a ação de exibir o SnackBar. Então, vamos abrir o nosso Store.js e vamos criar as ações. A primeira ação que eu vou criar vai se chamar ShowSnackBar. SnackBar. É um método, método normal, em que eu tenho que receber aqui o Context como o primeiro argumento, e o segundo argumento em diante são variáveis que eu posso criar. Eu vou falar que eu vou receber uma mensagem, que é a mensagem que eu vou exibir no SnackBar, tá? Já já explico o que é o Context. Então, todo esse passo a passo, ele está aqui na documentação do Vuex, se você for ver aqui, na Actions, tá? Esse aqui é o padrão que ele faz, Action, aqui é o Increment, Commit, Commit, Increment. StoreDispatch é a forma que a gente vai acionar ele, tá? O Context, ele é esse objeto aqui, ó. Aqui ele recebe o Commit e o State. A gente pode colocar o objeto explícito dessa forma, ou chamar ele de Context, como eu fiz, tá? Aparentemente, eles estão, pela documentação, está sendo alterado, ó. Acho que para ficar mais óbvio, eles colocaram o objeto explícito aqui, ao invés de só Context. Context, mas a ideia é a mesma. O Context, ele é o contexto do Vuex. Então, ele vai me dar o objeto Vuex. Então, do Context, por exemplo, eu posso usar o State e o Mutations. Então, eu posso fazer assim, ó. SnackBar, show SnackBar, ó. Context, ó. Context.state.snackBar.show.recebe.to. Aí, ó. Posso usar assim. Context.state.snackBar.show.true. Oi? Não entendi. Isso. Quando eu clicar naquele botão, eu vou disparar essa ação. Show SnackBar. Exatamente. Show SnackBar. Não é assim, arroba, clique, show SnackBar. Mas a ideia é essa, tá? Eu vou fazer o seguinte, como a documentação está com essa forma diferente aqui, ó. Está com o objeto explícito, eu vou fazer da mesma forma para deixar padronizado. Ao invés de Context, vamos colocar o objeto. São duas variáveis aqui. O State. State. CommitState, perdão. Commit e o State. O Commit a gente usa para comitar mutações. Eu vou furar a mutação agora e vou direto para o State só para ficar mais ágil. E aqui eu não preciso do Contact. Eu vou a State.snackBar.show direto. Eu vou aproveitar a mensagem que eu também estou recebendo aqui. E aliás, eu vou colocar em inglês, né? Message. E eu também vou fazer... State.snackBar.text. Recebe Message. Então, nossa ação show SnackBar está aqui. Vamos testar ela. No FormClient, eu já estava fazendo aqui o Save, né? Então, vamos lá. No FormClient.vue. O botão salvar vai disparar. Vai chamar o método Save no seu clique. No clique aqui. No arroba clique. Eu chamo o método Save. Lá embaixo, eu coloquei o método Save. E aqui eu vou utilizar... Vou disparar... Disparar... A ação show SnackBar. SnackBar do Vuex. Para fazer isso, ó... Na documentação... Nós vemos que... Cadê, cadê, cadê? Cadê? É isso aqui, ó. Store.dispatch. E o nome do método. Então, basta fazer this.dollarStore.dspatch.show.snackBar. Lembrando que isso aqui tem que ser o nome... Exatamente igual a esse. Tá? Segundo argumento. É a mensagem. Que eu vou passar para ele. Então, vou colocar aqui, ó. Salvo com sucesso. Só como... Como teste. Ele vai ficar aí no... No bot? Save? Não. Ele tá... É o método... É o método. É o método. Hã? Não. Ele é o método. E o botão salvar vai disparar esse método. No one click. Arroba, click, save. Esse... Beleza? Então, aqui nós fizemos o save. Disparar a ação. Show.snackBar. E passamos o salvo com sucesso, tá? Então, no Store, lá. Quando fizer as ações. É sempre essa regra, tá? O primeiro argumento é o contexto. Sempre vai ser isso aqui, ó. CommitState. O segundo parâmetro em diante. São as variáveis que... Quem chamar essa ação vai te passar. E aqui a gente tá falando que quem chamar o show.snackBar. Tem que me passar a mensagem. O texto da mensagem. E é isso que a gente tá fazendo. Aqui no Store Dispatch. Primeira coisa que eu tenho que falar. Qual que é o nome da ação. E, segundo, são os parâmetros da ação. Que aqui, no caso. A ação que nós fizemos. Show.snackBar. É a mensagem que ele tá esperando, tá? Então, vamos ver. Testar isso aqui no clientela. Vou utilizar a página. Vou clicar no botão salvar. E tá aqui a nossa mensagem. Salva com sucesso. Beleza? Então, acabamos de fazer aí o disparo de ação. Uma coisa que a gente vai ajeitar agora. Então, o que a gente vai fazer agora. Pra corrigir alguns problemas que ele aparecem. É o seguinte. Se eu clicar aqui, ó. Ele já não exibe mais. Se eu ver no inspetor de elemento. O erro acontece pelo seguinte. Ele fala que a propriedade snackBar. Foi instanciada. Foi setada. Mas não tem. Foi utilizada, aliás. Declarada. Mas não tem um setter. Porque é o seguinte. A variável computada. Que a gente tá utilizando aqui, ó. No app. Ponto view. Ela é um. O que a gente chama de getter. Ou um método que só pega um valor. Não seta um valor. Então, qual que é o problema? O nosso snackBar, por padrão. Ele vai setar o snackBar pra false. E esse arroba clica, ó. Ele tá fazendo o snackBar pra false. Só que ele tá fazendo isso acessando a variável diretamente. Não tá se comunicando com o Vuex. E isso tá sendo um problema. A gente vai resolver isso mudando esse clique aqui pra disparar uma ação de fechar o snackBar. Toda comunicação, já que a gente tá utilizando variáveis aqui do Vuex, tem que ser através de ações ali do Vuex. Outra coisa que a gente vai mudar. Vamos também colocar as mutations, tá? Pra gente deixar isso registrado. Beleza? Vamos fazer isso agora.